E aí, será que ele me quebraria no meu mesmo? Será? Mais um pouquinho. Depois ninguém fala pra mim que foi sorte, rimar de grande porte, qualidade norte, trabalhando dia a dia, eu deixo a firma forte, e pra você que tá ganhando que não me suporte, misturando dose de ironia e deporte, te fazendo viajar sem passaporte, mente mais fria do que o próprio pelo norte, imprevisível na linha, deixa o teu neurônio em choque, minha palavra vale um tiro e o seu atirar, tenho um mar de bandido, mas eu vou cobrar, MC de filme de ação que mal sabe atuar, que fica da televisão, já te tirei do ar, isso daqui não é ficção, aqui não existe gang, se o bicho pega, vai correr de quem pra onde? Fala a verdade que é, aí não se complica e considere esse daqui como meu cartão de visita. Acho que não me quebra no meio não, hein, tenho minhas sérias dúvidas.